Música Uau, o Davizinho acabou de acordar, né meu amor? Fala, oi pessoal, tudo bem? Desculpem essa minha cara, esse meu cabelo, mas não tem jeito, vai ter que ser esse mesmo, né filho? O Davizinho acabou de acordar, ele tá muito bem, gente, machala, graças a Deus, ele tá muito bem Dormiu a noite toda, não acordou nada, ele acordou agora 8h30 da manhã, acordou agora Dormiu a noite todinha, entendeu meu amor? Já falou no telefone com o papai, o papai tá chegando agora, entendeu meu amor? A gente tá deitado aqui na cama, ele não tem febre mais, desde ontem à tarde ele não tem febre mais Até agora ele não comeu nada, esse é o terceiro dia que ele tá sem comer Mas como ele tá tomando soro, então ele não tá sentindo fome, ele não tá sentindo sede, graças a Deus Tá tudo bem com ele, o Davi tá normal, ele tá parecendo fraquinho, mas ele começou a falar Ele não tava falando, ele não falava nada, agora ele já começou a falar, tipo, a língua dele, né? Fazer aqueles sonzinhos, agora ele tá vendo desenho na televisão Oi Davi, oi pessoal, tudo bem? Oi pessoal, olha só o pessoal que acabou de chegar O papai chegou O papai chegou Bom dia, bebê Bom dia, bebê Ele tá muito bem, bebê Ele dormiu a noite toda, não reclamou Não chorou, não falou que a barriga dele tá doendo Ai gente, eu não consegui filmar pra vocês, olha Ele tava pedindo um abraço do pai dele, ó Olha só, gente Davi pedindo um abraço do pai dele Pessoal, o médico que tava de plantão Ele examinou o Davi agora, né? Pegou na barriguinha dele e falou que Em comparação com ontem, a barriga dele tá muito melhor Do Davi Mas o Davi vai ficar aqui ainda Ele vai chegar outro médico aqui agora Ai, vamos ver o que ele falou Ele falou que talvez a gente pode dar alguma coisa pra ele comer Vamos ver o que vai acontecendo Ele falou que ele vai falar pro médico que vai chegar agora Mas ele falou que a gente ainda vai continuar a ficar aqui Pessoal, já é meio dia O Cercan chegou aqui, ele falou Deita, vem, dorme, descansa Eu deitei e dormi até agora Comida chegou, chegou o almoço Quero mostrar pra vocês o que eles trouxeram de almoço Olha só, gente, isso aqui que é o almoço Que eles mandaram Pãozinho Pãozinho o quê? Carne com purê de batata Uva e sopa Gente, o Davi tá esse tempo todo sem comer Ele não quis comer, agora chegou o almoço E o menino tá pedindo comida, gente Me parte o coração Eu não consigo comer Eu tô comendo lá e o menino pedindo comida pra mim Me olhando com esse olhinho E eu não posso dar comida e nem água pra ele Porque tem a história da operação ainda, né? O médico não liberou ainda pra ele comer Eles colocaram mais outro soro, né? Ele deve tá tomando outro soro Eles não liberaram o Davi pra comer ainda E aí chegou o menino pedindo comida Eu não posso dar comida pra ele Eu não quero comer também com o menino Me olhando com esse rostinho Eu pedindo comida Me parte o coração Olha só, gente Quem foi que veio visitar o Davi aqui? A tia dele A tia dele veio visitar ele Os primos dele Davi ganhou a moedinha dos primos Gente, o médico do Davi acabou de chegar O Davi continua pedindo comida O médico falou Tá bom, agora ele pode comer Aí as enfermeiras vão trazer comida pra ele Ele vai poder comer agora Mas a gente vai ficar mais um dia no hospital Mais uma noite no hospital Ele falou que é melhor pra eles ficarem acompanhando o Davi, né? Pra ver como ele vai responder Como ele vai ficar Por enquanto, o Davi tá muito bem, gente Ele tá parecendo normal Ele tá assistindo o desenho dele Ele tá pedindo comida Ele tá pedindo pra passear Ele tá parecendo normal Mas o médico falou que é melhor a gente passar mais uma noite no hospital Pra eles acompanharem o Davi Aí amanhã de manhã Eles vão fazer uma ultrassom no Davi Pra ver como é que tá o intestino dele Aí talvez daqui a pouco a gente vai chamar a irmã do Serkan pra ficar com o Davi Porque, gente, eu tô precisando tomar um banho, né, minha gente? Desde que o Davi adoeceu Eu tô tomando banho Aí a gente vai pra casa Vai tomar banho Aí eu vou trazer o computador Porque eu vou editando alguns vídeos pra vocês, né? Enquanto o Davi ficar aqui assistindo um desenhinho dele Pessoal, como o Davi já pode comer A gente pensou de dar sopa pra ele Aqui eles não tão dando comida agora Porque já acabou a hora de comer Aí só tem lá na cantina O Serkan pensou de comprar comida na cantina Só que eu falei, melhor não, né? Sei lá Acho que essas comidas não são boas pro Davi agora Aí como a irmã dele mora aqui perto Aí o Serkan ligou pra irmã dele E pediu pra ela fazer uma sopa pra eles Aí ela tá fazendo sopa agora pra ele Aí o Serkan foi lá buscar ela Aí ela vai ficar aqui com o Davi Enquanto a gente vai em casa Tomar banho, trocar de roupa E pegar coisa que tá faltando também Tipo fralda pro Davi A fralda dele acabou já Ele só tem a fralda que ele tá usando Então vamos ver Daqui a pouco eles chegam aqui Olha só, gente O pai do Serkan e a irmã dele chegaram aqui Ela fez uma sopa especial pro Davi Né, meu filho? Agora o Davi vai tomar sopa Oi? Já tô até brincando com o pai dele Olha só, gente Davi tá forte já Não quis a sopa, gente Não entendi nada, Davi Pessoal, a gente chegou em casa Eu tomei banho O Serkan tomou banho Eu comi alguma coisinha Eu tô muito cansada Acho que tá tudo misturado Cansaço, falta de sono Estresse, tudo Ó, meu olho tá Não consigo abrir meu olho Mais do que isso Eu tô levando Umas fraldas pro Davi Tô levando o computador Pra mim editar vídeo Enquanto ele estiver dormindo Eu vou mostrar pra vocês Aqui o que eu tô levando Olha só, gente Dentro dessa bolsa aqui Do seu mochil Eu tô levando o computador Tô levando aqui Oito fraldas Acho que vai ser o suficiente, né? Se não for o Serkan Vem em casa buscar mais Tô levando dois pares de meia Esse aqui a tia dele Deu de presente pra ele Duas blusas Lá tem mais blusas também Tô levando um casaquinho Caso ele sinta frio Tô levando mais shortinhos Que caso se vazar pela fralda, né? Eu tô levando mais shortinhos também Esse que eu tô levando, gente Aqui pro Davi A tia dele acabou de ligar Ela falou que ele começou Já a procurar a gente Ele tá chamando mamãe e papai Aí ele tá tentando fazer cocô de novo E o pior é que ele tá sem fralda Acabou as fraldas dele Ontem à noite eu levei Só quatro fraldas E durou até agora, né? A gente chegou a janta Essa aqui é a janta Macarrão, erguilha Esse suquinho aqui Você quer comer, Davi? Am, am Serkan tá aqui comendo também A gente vai comer junto A gente vai dividir essa comida Olha, gente Aqui onde a gente tá nesse hospital Hospital público Tem uma salinha Só com brinquedo Ó, pras crianças brincarem Tem mesinha Tem Lego Televisão Tudo aqui, olha, gente Tudo arrumadinho Tudo limpinho Correga a boda Tem até carrinho O Davi já andou nesse carrinho aqui Olha, é só bem legal aqui, gente É uma salinha Só pras crianças brincarem E isso é um hospital público, gente Hospital público Aqui em Esquice Riff Na Turquia Eu acho que não existe Um hospital público assim No Brasil, né? Não sei Não conheço nenhum E o Davi tá aqui Não sabe com qual brinquedo Ele brinca Vai, Davi Uhul Você gosta de brincar, Davi? Muito não Você gosta de brincar, meu amor Gente, eu fiquei Muito feliz De saber que tem um quartinho especial Só pras crianças brincarem Com o brinquedo tudo novo O brinquedo quebrado Tudo novo Tudo limpo Em um hospital público Eu fiquei De boca aberta Eu achei muito legal Ela deve tá aqui Brincando no cavalinho Né, meu amorzinho? É Cavalinho Vamos tirar esse salão Você tá feliz, meu amor? Uhul Você tá feliz, meu amor? Uhul 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 Gente, enquanto o Davi tava dormindo Eu consegui editar um vídeo E compartilhei com vocês, né? A gente ainda tá no hospital A gente não tem certeza Se o Davi vai ser operado ou não Depois das quatro horas Ele não vai poder comer nada Nem beber nada Agora a gente tá aqui no chão Com o pai dele Olha só, gente Amanhã de manhã O médico vai fazer uma ultrassoneira Pra saber se tá tudo bem Na barriguinha dele ou não Se não tiver Ele vai passar por uma cirurgia E o Serkan E o Serkan, mais uma vez Não vai poder passar essa noite aqui O Serkan chegou aqui Ficou tudo caladinho Sem fazer barulho nem nada Aí depois a enfermeira Entrou e falou Não pode ficar aqui Ela falou Eu sei que vocês estão caladinhos Mas eu sei que tu tá aqui Não adianta ficar calado não Ela falou assim Não adianta a gente fazer silêncio De cobrir o Serkan Eu quero ficar com minha família aqui Eu quero ajudar pra minha mulher Eu quero ficar com meu filho lindo Agora eu vou ficar sozinha com o Davi Mais uma noite no hospital Essa é a nossa segunda noite Dormindo no hospital, né Quer dizer Esse já é o nosso quarto dia, né Bem, que o Davi tá doente já Esse foi o quarto dia Que o Davi tá doente Amigos, muito obrigado pra vocês Que a gente colocou Vídeos e fotos no Facebook Instagram, Youtube Você está mandando muito Oração Falou que Deus abençoe Deus abençoe Muito obrigado por vocês De verdade Tem gente que tá até fazendo jejum Muito, muito obrigado A gente não sabe nem como agradecer A gente tá sentindo que Deus tá apoiando a nós A gente não tá sozinha aqui no hospital A gente tá lendo seus comentários Se a gente tem tempo A gente, como a gente não tem tempo De responder tudo No Facebook Eu curto tudo pelo menos Eu curto O Serkan curte A gente vai curtindo Só que a gente não tem tempo De responder todos Porque são muitos comentários Mas mesmo assim Eu quero agradecer a todos vocês Muito obrigada Pelo carinho de vocês Muito obrigada Pelas orações de vocês Muito, muito obrigada Por tudo, gente Que Deus abençoe todos vocês Pessoal, o soro do Davi acabou Aí a enfermeira veio e colocou mais outro É um soro atrás do outro Não acaba o soro, não Aí a gente tá aqui brincando de carrinho Né, Davi? Né, meu amorzinho? A gente tá brincando de carrinho O Davi tá bem espertinho já, gente O Davi tá muito espertinho A gente tá brincando de carrinho Porque o pai dele já foi E a gente tá sozinha aqui no seu hospital Tá muito chato É muito chato sem o Serkan, gente Vocês não têm ideia Eu não ia conseguir ir pro Brasil Sozinha sem o Serkan Não deixar o Serkan aqui Eu não ia ter coragem, não Gente, de verdade Acho que ia ser muito difícil Pra nós dois Pra mim e pro Davi também Porque o Davi senti muito a falta Do pai dele também Quando o pai dele foi embora Ele ficou chorando, enganando Ficou chamando o pai dele E aí é difícil Olha só, gente Bá, bá, bá Bá, bá Olha Tadã Vocês viram só o que o Davi fez? Tadã Ah, caiu Agora joga todos os carros Tadã Confere Um, dois, três E joga Ah É isso, gente Deixa eu pensar Que a noite tinha acabado Não acabou ainda, não A gente tá aqui Tomando soro Brincando de carrinho Você dá, Vi? Nem meu amorzinho Olha ali Coloca os carrinhos Um atrás do outro Na perna dele Depois joga tudo Um, dois, três 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 Um, dois, três